O que é o grupo? Nós somos dois dentistas aqui. O Leonardo, que eu também sou dentista, o Edondinho do Silvio Dentista, do grupo que nós temos a arte de fazer um bom sorriso. Então, meu companheiro, é um amigo, colega, dentista, que ele abraça e abraça a gente direto no microfone para todos os lados. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo. Um abraço para todos os dentistas que cuidam do sorriso do povo colhado. Pessoal, eu também não gosto do Temer. O Temer é um cara que está lá e não deveria. Ele entrou lá e não deveria estar lá. Porém, o Temer foi após duas pessoas, dois bandidos que passaram pelo nosso país, que é o Lula e a Dilma. Estão sendo investigados, merecem ser investigados e punidos. O Lula não pode sair candidato, entendeu? Eu acredito que a gente não pode vir aqui pedir a cabeça de um e a inocência de um outro vagabundo e bandido, que é o ex-presidente Lula. Então, por isso, eu estou aqui. Quero parabenizar o meu amigo, Mauro Rubem, que é dentista e que é de uma opinião contrária à minha, mas que me deu esse espaço para falar. Muito obrigado. Por exemplo, a democracia hoje na Praça do Bandeirantes, aqui em Goiânia, no dia do dentista. E eu vou falar o meu voto e a minha opinião. Bolsonaro 2018. Eu vou falar o meu voto e o meu voto e o meu voto e o meu voto e o meu voto.